Bom dia, hoje é 4 de fevereiro de 2017 Seja bem-vindo a mais um vídeo E aí galerinha, eu sou o Sérgio É isso aí, é nóis E hoje é 4 de fevereiro de 2017 Hoje é o dia... Sabe o dia de hoje? Hoje é domingo Não, você é salva Não, mas de que? Sei lá Hoje é dia mundial... O dia mundial contra o câncer Ah Hoje é dia mundial contra o câncer Essa data aí foi criada pela... Pra conscientizar o pessoal a... Não comer e fazer tudo que elas gostam É, porque tipo... Não, a maioria das comidas gostosas eles falam que causa câncer A maioria das coisas que você gosta de beber e fazer causa câncer, cara Daqui a pouco... Beber álbum, eu falo assim É, daqui a pouco você vai respirar Respirar causa câncer Respirar causa câncer É, respirar causa câncer Não é possível, cara Mas é isso aí, né, cara É tipo... É o dia de você se conscientizar pra não fazer e comer tudo que você gosta Basicamente é isso Qual é? Não 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 da Petrobras lá, ele desceu a lenha na Petrobras e os diretores dele, aí ele meio que sofreu processo, começou a ser perseguido, aí esse cara foi um bole e nada, o negócio foi tipo 100 milhões, os diretores da Petrobras processaram ele, meio que ficou sofrendo perseguição, aí meio que isso aí contribuiu pra... ele entrou em depressão e tal, aí morreu de liderado cardíaco, coitado. E mesmo depois da morte dele, os caras da Petrobras ainda foram atrás da viúva dele lá, tipo, os adultos, mano. É, foi complicado, mano, mas enfim, ele foi tipo, ah, eles só pararam com isso quando, na época, o presidente era o Fernando Henrique e o advogado dele, aí chegaram lá e botaram uns pontos, eles pararam, mas foi complicado o negócio lá pra ele. Mas enfim, ele foi um grande jornalista aí, e tá na história aí do jornalismo do Brasil, né? O grande Paulo Francis. Hoje nasceu, ah, hoje também nasceu a Rosa Parks. Você sabe quem foi a Rosa Parks? A Rosa Parks, ela foi, ela é considerada como a primeira ativista dos direitos dos negros, né? Hoje, o pessoal fala mais afrodesas, tem gente. Ela, 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 ela ficou conhecida, ela nasceu em... Tus, Tus, o que é isso? É um nome bem estranho, Alabama. Ela, ela nasceu, ela, ela ficou conhecida em 1955, né? Na época, lá nos Estados Unidos, em algumas partes do mundo, tinha uma parada da segregação racial. Tinha lugar que o negro não podia entrar, tinha lugar que tinha branco, não podia branco, não podia negro. E lá, nessa cidade, o, o, se fosse negro, o, por exemplo, o anjo está cheio, vamos fazer assim, se ele chegasse um branco, se fosse negro, seria obrigado a se levantar pro... A pessoa branca, assim, também, que... Nossa, que coisa que é. Nossa, eu não vivi naquela época... A gente é o que, negro nem branco. Eu sei lá o que eu sou, velho, eu sou meio marrom, claro, bege, eu não sei. Bege, né? Marrom, eu não sei, é mais estranho. A gente é fardo. É, pode ser, claro. Então, a gente poderia ficar sentado perto do céu. Não sei, é, não sei. Eu não sei qual que era a... Qual o critério que eles usavam, sinceramente, eu não sei. É, porque nos Estados Unidos não existe muita gente morena. Mas no Brasil... Tem muito negro lá também. É muito negro mesmo. Agora aqui não, aqui no Brasil é um monte de cores. Ah, tem um monte de cores. Não tem muito aqui, branco, negro, negro. Não tem, aqui é colorido. Aqui é branco, marrom, amarelo, tudo. Tem tudo, tem cor. É japonês, tem de tudo. Tem de tudo com ela tocado. Isso é Itália. A gente mora, tipo... Ai, não pode colocar o bairro não. Que beleza. A gente mora perto de um bairro italiano. Não pode se tocar. Aí então, aí voltando ao assunto. Aí ela... Ela tava no visão. Aí... Entrou lá um pessoal do Rio falando uma parada. Entrou bastante gente. Aí o cara exigiu que ela se retirasse, levantasse. E... Ela não se levantou. Ela não se levantou. Aí o que aconteceu? Aí... O pessoal do Rio parou, chamou a filícia. Ela foi presa. Foi presa. Só que a partir daí, ela meio que virou um símbolo. Entendeu? Aí entrou... Personalidades ativistas da época. O Martin Luther King Jr. É... Que... Eles fizeram um boicote. Foi conhecido como o boicote aos ônibus de Montgomery. Eles ficaram 381 dias nos negros das localidades sem... Sem... Pegar ônibus. E era... Tinha bastante dinheiro dentro. Isso deve ter causado prejuízos até para os ônibus da palavra. Para as empresas de ônibus. Aí depois foi revogada. Foi considerada inconstitucional e a Rosa Parks virou... Só que também ela teve que sair da cidade. Ela teve que mudar de estado. Ela não conseguia mais emprego. Sofreu ameaça de morte, humilhação. Imagina. Tipo nessa época uma mulher ainda. Além de ser nega, mulher. Naquela época. Imagina. Nunca conseguia mais emprego. Só ser nega e mulher. Até mais. Antigamente era mais. Mano. Meio, mas muito mais. Muito mais. Eu sofro... Foi... Foi uma geração. Não conseguia mais emprego. Ela teve que mudar de estado. Mas aí ela foi apoiada e tal. Apoiada pela domíncia, né? Porque... Ela recebeu honrarias e tudo mais. Só que... Tava pobre. Tava tão pobre no final da vida que... Ia ser até despejada. Aí com... Aí o pessoal se juntou lá. Os ativistas. E conseguiram que ela... Pelo menos morasse lá. Sem pagar. Mas ela... Não... Não tem tanta gente. Ela recebeu honrarias, medalhas, essas coisas. Mas... De... Apoio mesmo. Na... Pra vida. Na... Quase nada. E foi isso aí. Então... Hoje é o dia da... 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 Rosa Parks. Eu... 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 ого. Do... 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 Do Amapá. Do Amapá. Oh! Capital do Amapá. O que quões essa ainda eu não fui. Pessoal do Amapá, quando alguma agência de viagem quiser banco vai bater e volta lá. Non tô aceitando. Do Amapá. Do eил under. Macapá? Ele faz divisa com o Amazonas. Ah, querendo. É portaguiana francesa, né? Então, eu tenho uma dúvida. Tem o Macapá e Roraima, aqueles dois chifrinhos que tem no barco do Brasil. Ah, eu acho que o Roraima é aquele lá e Macapá. O Macapá, se eu não me engano, é aquele que faz a divisa com a mulher francesa. Ah, o tio Mark Zuckerberg criou o Facebook no dia de hoje. E aí ele transformou a data no dia do amigo. Dia do amigo! Só que provavelmente meu amigo vai assistir isso aqui porque eu tenho vergonha de mostrar pra eles ainda. É, mas pra você que é meu amigo um dia assistir. Feliz dia do amigo! Ah, isso eu lembro. E hoje é dia de São João de Brito também. O pessoal católico aí. E é isso aí galera. Hoje ficamos por aqui com esse resuminho desse dia da história. Beleza? Muito obrigado por assistir. Fique com Deus. Inscreva-se no canal. E tchau! E aí